Você trouxe algumas próteses, né, para implantes que podem ajudar a reverter esse quadro, né? Então, esses implantes, para o homem, já existe há pelo menos 35 anos, já se faz um implante peniano, com a finalidade de corrigir a disfunção erétil. É óbvio que a disfunção erétil para implante, são a disfunção erétil mais severa. As disfunções leves a moderadas, elas são tratadas hoje com medicamentos comprimidos, ajuste de perda de peso, controle melhor do diabetes, da hipertensão. Então, a gente tem um tratamento medicamentoso, clínico, agora, quando não funciona... Mas resolve, por exemplo, o diabético, que tem disfunção erétil, se tomar o remédio, melhora? Melhora, melhora, melhora. A gente consegue um remédio, às vezes, de uso diário para melhorar a oxigenação do pênis, esses remédios têm ajudado muito. Agora, quando não melhora, ou parcialmente, ou melhora por um tempo, depois não responde tão bem... Aí? Aí pode ter a indicação do implante. O implante, tá. E o implante, para o homem, ela tem uma causa nobre, que é tratar uma questão de uma disfunção erétil, não responsiva aos comprimidos. E vai devolver totalmente a saúde sexual para esse paciente, a harmonia do casal e tudo mais. Mas tem que operar, tem que abrir o pênis? Como é que faz? Então, é um implante feito com sedação, o paciente dorme, e anestesia local, na base do pênis. O doente tem alta no mesmo dia. Ele entra de manhã e, quando é a tarde, já vai para casa.